Peraí, Sérgio Reis no SBT ouvi direito? Como assim? Olha só gente, você vai ter desejo um programa com Sérgio Reis nas manhãs de domingo para atrair o agronegócio. Outros nomes também serão analisados. A informação trazida primeiramente com exclusividade pela jornalista Fábia Oliveira, tá gente, né, dizia sobre o interesse da emissora no passe do cantor sertanejo. Após a publicação da notícia, Didigo entrou em contato com a emissora que nos informou que a ideia seria resgatar do formato do tamanho do Brasil que o cantor apresentou na TV Manchete e no próprio SBT durante a década de 90. A ideia surgiu após a direção identificar a necessidade de um produto sertanejo nas manhãs de domingo e também a busca de um nome forte que converse com o anunciante do agronegócio. Historicamente, a Manchete, SBT e Cultura sempre vestiram no formato musical sertanejo nas manhãs de domingo. A Globo também, durante muito tempo, passava aquele programa Som Brasil, né, na época era apresentado pelo Lima Duarte nas manhãs de domingo também, né, mas só ficou o Globo Rural, né, enfim. Segundo a nossa fonte, no caso do Didigo, que pediu o ator anonimato, há um estudo em cima desse assunto e do nome do apresentador que eu já falei, que foi o primeiro a ser pensado justamente pelo histórico da gente, né, nesse tipo de atração. Outros nomes deverão ser procurados. Além disso, existe outro projeto voltado do agronegócio na emissora. O SBT Agro, que hoje é apenas um quadro semanal do SBT News, deve virar um programa próprio na programação, que também deve ocupar as manhãs de domingo. Olha, eu acho assim, que eles podem pegar aquela faixa das 8 horas até 9 e meia e dividir em dois blocos de 45 minutos cada com dois programas. Das 8 às 8h45 o SBT Agro, né, e das 8h45 até as 9h30. Tem um programa ali também, né, continuando o assunto agro, mas voltado mais pro show, né, com música e tudo. Olha, o nome do ratinho seria um nome interessante, porque o ratinho, ele já tem meio que isso com o boteco do ratinho, né. Será que o boteco do ratinho ali de manhã de domingo não funcionaria? Uma coisa ali, né, com música, seria interessante com receitas, com entrevistas no campo. A gente sabe que o ratinho gosta disso, mas eu acho que o nome do ratinho, eu pensei no nome do ratinho agora, mas eu acho que o ratinho já tem muita ocupação no SBT fazendo programa de segunda a sexta, acho que ele não teria tempo de gravar, então outra pessoa talvez poderia pegar essa faixa aí, mas eu acho interessante o SBT fazer isso, né. E também eu acho uma burrice que o Globo Rural dá tanta audiência e as outras emissoras não investem em programas de agronegrócio, né, na TV, naquela faixa, a Record, já cogitou várias vezes pegar o Record Rural e criar ali, nunca criou, o SBT também, né, tinha antigamente SBT Rural, não entendo, né, acho uma burrice, né, te ver o Globo Rural fazendo muito sucesso e as outras emissoras não investem num programa parecido com esse. Enfim, e você, gente, faria o quê? E quem você colocaria? O que que você colocaria? Como seria a distribuição de horário? Monta as grades de vocês aí, tá, gente, né? E é isso, eu acho que seria interessante, talvez botando depois uma esportiva ali de 9h30 até 11h, e das 11h às 12h botando um game show ali da GKT, ficaria uma grade bem legalzinha, né? É melhor do que a grade hoje em dia com 9h até as 11h com notícias impressionantes, a gente não bota notícias impressionantes na grade de vocês não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente, esquece, esse programa tem que terminar. É um erro esse programa ainda tá na grade, né? Tu não gosta não, fã? Não gosto. Não gosto e nem minto, nem esconde. E aí, gente, o que vocês acharam dessa ideia do SBT? Comenta aqui embaixo, tá, gente, né? Olha, sendo bem sincero com vocês, eu acho a ideia interessante, mas também eu acho que poderia ser utilizada dentro do próprio SBT Agro. Mas eu não sei. Comenta aqui embaixo se você é novo ou nova, tá, gente, né? E se você se inscreveu, porque eu quero saber muito se você se inscreveu aqui. E se inscreve, cara. Se inscreve. Ativa o sininho aí, gente, porque aqui a fofoca não para de domingo a domingo, tem conteúdo aqui pra você. Tem fofoca, tem informação, tem diversão, tem vlog, tem cover, tem tudo. É um canal bem legal. Tem live sábado, é, sete horas, né? Sete horas por aí eu entro ao vivo. Quando eu falo sete horas, não significa sete horas em ponta. É sete horas daquele período. De sete horas às sete e cinquenta e nove. Eu entro ao vivo, converso com vocês, passo uma hora, quarenta, cinquenta minutos ali conversando com vocês, né? E é bem legal, então não se esqueça disso também. Big beijo, valeu, e a gente se encontra em breve. É a gata que tá passando aqui. Você tá assistindo a gata? Tá assistindo a reprise? Tá gostando? Comenta aqui embaixo. Se inscreve, ativa o sininho que também comenta a gata aqui. E é isso aí, gente. Será que o Vácio vai passar na rua? Eu acho que não. Menino, agora ele passou com ônibus, né? Cada hora ele se surpreende com um transporte diferente. Um dia tu vai passar aqui com os discos voadores, né, atentado? Olha, tu já encomendou, já? É bom tu encomendar. Agora, quando tu passar com os discos voadores, tu passa devagar, porque eles passam assim, né? Passa devagar pra eu filmar, viu? Que eu quero mostrar pra galera. É, menino. Aí tu manda o sal, faz... Ô, fã, filma aqui, ó, faz assim. Ô, atentado. E é isso, né? É tão bom ver tu andando com um transporte diferente. Tu é cheio da grana, né? Tu tem ônibus, tu tem moto, tu tem carroça, tu tem tudo, né? Só não tem a raica. Pode rir, fã. Eu não tenho ainda, mas eu tenho certeza que um dia eu irei ter. Ou não.